Enquanto eu viver Cada instante, na Tua glória Todo tempo louvarei Pela Tua graça eu viverei As batidas do meu peito Querem conhecer-te mais Meu Salvador eu vou mostrar Que és um Deus que satisfaz Cantarei Teus louvores Pra Tua glória Enquanto eu viver Enquanto eu viver Contarei Tua história Pra Tua glória Enquanto eu viver Enquanto eu viver Cada instante Cada instante Pra Tua glória Todo tempo louvarei Pela Tua graça eu viverei E as batidas As batidas Do meu peito Querem conhecer-te mais Meu Salvador eu vou mostrar Que és um Deus que satisfaz Cantarei Teus louvores Pra Tua glória Pra Tua glória Enquanto eu viver Enquanto eu viver Contarei Tua história Pra Tua glória Enquanto eu viver Enquanto eu viver Soltei Vivo para Te louvar O Teu nome exaltar Quero Teu amor irradiar Vivo para Te louvar O Teu nome exaltar Quero Teu amor irradiar Cantarei Teus louvores Pra Tua glória Enquanto eu viver Enquanto eu viver Contarei Tua história Pra Tua glória Enquanto eu viver Enquanto eu viver Cantarei Teus louvores Enquanto eu viver Enquanto eu viver Contarei Tua história Pra Tua glória Enquanto eu viver Enquanto eu viver Soltei Vivo para Teu